Hoje acordei deprimido Não consigo explicar mas parece que nada faz sentido Onde estás tu velho amigo? Já faço uns bons anos que não sei nada de ti Espero que esteja tudo bem contigo Pois nem sei se te orientaste ou se já tens filhos Aqui sabes serás sempre bem-vindo Haverá sempre uma porta aberta para ti Como tu há mais uns quantos que nem sei se referei Uns porque estão emigrados, outros porque me afastei E amanhã nem eu sei se serei eu a emigrar para o Canadá ou UK Só quero que fiques bem, eu sei que foi desleio Estavas aqui tão perto e raramente visitei Mas a vida tem disto, man, eu que perdi-me do eixo Até um dia, broda, não te canso ou mais falei Onde quer que esteja, espero que esteja tudo bem Que vejas as coisas boas que este mundo tem Nunca te deixas ser puxado para o fundo nem Te tornas refém de dinheiro ou de bens E eu velho amigo, está tudo bem contigo Perdoa-me que eu nem ao cemitério tenho ido Quero que saibas que ainda tenho estéreo antigo No qual tocámos tanta música, a fadela no cupique Lembras-te do flow que eu tinha, meio mau, meio podre Melhorei-o uma beca e hoje há povo que me ouve Nem imaginas quantas vezes eu te mencionei Não sou, mas apaguei por se não ficar perfeito Não honro ao teu nome, mudando para outro tom Lembro-me de ti lá na escola A cagar para qualquer aula, sempre agarrada à bola Basou o tempo da bola Veio o tempo da moca Mamar whisky de marca branca Tipo que era Johnny Walker, vestir a pófia Só por merdas pequenas Que depois evoluíram para perdas e algemas Pago é quedas e cenas De que nem falo aqui Me levou o people quase todo abasado Aqui com a nossa geração É fudido ter contato Só na sala de visita quando é domingo à tarde Ou então por telefone com o people emigrado Um abraço de férias até para quem está aí do teu lado Velho amigo Velho amigo Aonde quer que estejas espero que esteja tudo bem Que vejas as coisas boas que este mundo tem Nunca te deixe ser puxado para o fundo nem Te tornas refém de dinheiro ou de bens Aonde quer que estejas espero que esteja tudo bem Que vejas as coisas boas que este mundo tem Nunca te deixe ser puxado para o fundo nem Te tornas refém de dinheiro ou de bens Hoje acordei deprimido Não consigo explicar mas parece que nada faz sentido Onde estás tu velho amigo Já faço uns bons anos que não sei nada de ti Espero que esteja tudo bem contigo Pois nem sei se te orientaste ou se já tens filhos Aqui sabes serás sempre bem-vindo Haverá sempre uma porta aberta para ti E aí Tchau, tchau!